Fala aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de review, análise detalhada muito top aí da nova skin do pacotão Duelo do Destino, que acabou de chegar na nossa loja e a gente já vai fazer aquele review pra vocês. Vamos que vamos, vamos comprar, porque aqui a gente não tem enrolação. E não esqueça, compra usando o código GABRIELGF na loja. Que Deus abençoe todo mundo que dá uma pena e tão simbora. Vamos lá galera, skinzinha Eleonora, presa ao destino movida pelo dever, parte do conjunto Duelo do Destino. E aí pessoal, o que vocês acharam da skinzinha nova? Cara, eu achei ela muito bem feita, ela tem muitos detalhezinhos muito bonitinhos, cara. Olha só a camiseta dela, tem uns rasguinhos ali na parte da manga, né, ali da camiseta. Ali no ombro dela tem essa paradinha ali de uma armadura, eu esqueci o nome disso, se você souber, fala aí nos comentários. E ela tem uma mecha ali no cabelo, né, de uma cor diferente, muito top, muito bonitinho. Tem o colar, cara, que da hora, ela tá muito detalhada, tem um cinto ali com várias coisinhas, tem pulseirinhas ali no braço, tem esse cinto caindo aqui pra parte de baixo, ele provavelmente se mexe, ele tem física, sim, ele tem física, deve ser da hora na gameplay. E aqui na cintura dela tem um lugar pra guardar a espada, olha que legal, galera. E ela tem uma bota muito da hora, que da hora. Vamos ver agora ela no estilo de Lego, Eleonora. Olha só galera, o que vocês acharam dessa skin na versão de Lego? Ela tá muito detalhadinha também, muito bonitinho. Olha só no bracinho dela, que bonitinho, velho. No outro bracinho também, e ali na parte da calça. E temos aqui também a defesa do destino, proteja seu destino e ele protegerá você também. Olha que legal, mano, essa mochila, que da hora, velho. Bonitão, tem um detalhezinho aí de uma bolinha ali do lado, tem essa paradinha azul, detalhadinho, bonitinho, hein. Olha a parte de trás ali, dá pra ver um pouquinho. E também temos aqui a picareta lâmina do destino, corte com cuidado. Olha só o som, galera, na verdade, ouve o som. Será que essa picareta, ela é muito grande ali na gameplay? A gente vai testar, né? E também temos o envelopamento Insígnia do Destino, mostre seu estilo. Olha só, galera, que da hora. Eu acabei de reparar um negócio bizarro. Você puxa a zoom, olha como que fica. Ao invés de puxar a zoom, ele meio que distorce um pouquinho. Olha isso, olha lá. Vamos ver na frente como que fica. Olha lá. Ha, que diferente. É um envelopamento bonitinho, hein. Gostei, da horinha. Bem simples, mas bem da hora. Agora o que eu vou fazer? Vou equipar tudo. Equipei tudo, agora vamos voltar para o nosso lobby. Olha só, galera, já estamos aqui com a skinzinha muito legal dela. E a gente vai testar, galera. Ah, deixa eu só ver um negócio aqui. Ela só tem um estilo. Isso mesmo, ela só tem um estilo. Agora dá para ver um pouquinho melhor ali a bota dela. Olha que legal. Também tem uma faixinha ali do lado da bota que também se mexe. Que legal, véi. Gostei. Eu quero ver como vai ser na gameplay. O cabelo dela achei bonitinho também, véi. Muito da hora. Ela tem um brinquinho ali muito legal também. E bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui a mochilinha. Aqui, ó. Defesa do Destino. Acabamos de equipar. E só tem um estilo também, tá? Não tem mais que um estilo. É só um estilo aqui mesmo. E já está equipado. Agora aqui, a picareta, a lâmina do Destino também. Só tem um estilo, tá? Não dá para modificar. Não, só tem um estilo único. E sobre os envelopamentos, vamos equipar aqui o envelopamento dela. Que é esse daqui, a Insígnia do Destino. Eu vou clicar aqui em opções e vou colocar em aplicar para todos. Beleza. A partir de agora, todos os meus itens vão estar com esse envelopamento. Olha só a arma como que fica aqui no envelopamento. Olha que legal, galera. Bonito, né? Eu achei da hora. Simples e bonito, galera. Eu gostei das cores. Curti bastante. Olha na pistola como que fica. Olha que legal, muito top. E agora a gente vai testar, sabe no quê? Lá no modo de Lego. Vamos testar essa skinzinha para a gente ver como que é. E olha que bonitinho como que fica. Aqui, se a gente for dar uma olhada aqui no nosso vestiário. Olha que bonitinho, velho. Muito legal. E se você for comprar essa skin, vem aqui na loja. Código GabrielGF na loja, hein? Que Deus abençoe a todo mundo que está aqui na perna. Eu estou sempre ajudando vocês. Vocês me ajudam de volta. Eu sempre trago os desafios, notícias, lojas diárias e tudo mais. Tudo do Fortnite. Então, código GabrielGF na loja. Considera utilizar que ajuda pra caramba. Aí, pessoal, acabei de chegar aqui na nossa vila do Lego. Meu Deus, sai daqui essas pedras. Saiam. Beleza. Obrigado, tamo junto. E bom, pessoal, olha que legalzinho a skinzinha dela. Muito top. O problema é que eu estou cheio aqui no inventário. Pera aí. Aí, pessoal, se liga só. Estou aqui agora com ela sem nada nas mãos. Está vendo? Olha que legal que fica. Cara, que top. Agora ela aqui com o sabre de luz verde. Com o sabre de luz azul. Olha como que fica. Ela com a picareta na mão fica desse jeito também. Olha que da hora. Com o machado fica desse jeito aqui também. E com a pá fica desse jeito que vocês estão vendo aqui. Muito legalzinho, né? Agora ela usando o glider fica desse jeito. Olha que legal. Mano, essa skinzinha está muito bonitinha, né, velho? Muito fofinho, velho. As versões de Lego ficam muito fofas, cara. Ficam muito da hora. Aqui tem a skinzinha aqui de frente, de costa, de lado, de outro lado ali também. E agora a gente vai testar ela no modo furtivo. Ela fica desse jeitinho, como vocês podem ver aqui. E agora fazendo as esquivas pra frente, pra trás, pra esquerda e pra direita. Fica desse jeito. E aí, galera? O que você achou da skin de Lego? Agora eu tô muito ansioso para testar no Battle Royale. Vamos lá. Aí, pessoal. Acabei de voltar aqui no lobby. A gente vai testar a skin no modo do Battle Royale. E vocês já sabem como que a gente vai testar, né? Eu também super recomendo você vir aqui na lupa do Fortnite e pesquisar aqui por GabrielGF. Que vocês vão encontrar os meus mapas criados. No caso, tá aqui, ó. Locker Tester é o meu único mapa criado no momento. Que é pra você testar as suas skins e itens. Tá vendo aqui, ó? O código da ELA é esse que tá aparecendo ali na tela. E também você pode clicar aqui no coraçãozinho pra você favoritar. Pra sempre quando você precisar testar as suas skins e itens, você já vai ter esse mapa na sua lista de favoritos. Então a gente vai testar tudo dessa skin aqui no Locker Tester. Isso mesmo, galera. Aí, galera. Se liga só. Acabei de entrar aqui no nosso mapinha pra gente testar a skin. E, pessoal. Que skin bonita, galera. É uma skin muito clean. Uma skin que ela não chama tanta atenção. Ela tem uma textura, né? Umas cores muito calmas. Não sei se é assim que eu posso dizer, né? É mais ou menos uma skin neutra, sabe? É uma skin muito legal. E que me agradou muito, cara. Que legal mesmo. Olha que top. O que vocês estão achando já nas suas primeiras impressões? Comenta aí o que eu quero saber. E pra gente começar daquele jeito, bora testar ela andando. Correndo. Escalando. E agora deslizando. Olha só mais uma vez. Da hora, hein? Agora ela pulando. E ela agachada. Ela fica desse jeito, como vocês podem ver. E ela andando agachada fica assim. Olha que legal. Ô, essa skin tá muito bonita, pessoal. Se você for comprar código GabrielGF na loja... E agora a gente vai testar ela saltando por objetos. Olha só. Caraca, que da hora, hein? Agora vamos ouvir um pouquinho do som da picareta. Legal, hein, pessoal? Que da hora. Sonzinho de lâmina. E a gente vai testar agora a picareta quebrando aqui a pedra. Vamos lá. Da hora, hein? Agora testando na árvore. E agora testando no metal. E agora a gente vai testar esse skin de noite. Vamos ver? Olha só. Nenhum brilho, pessoal. Olha só. O único brilho que tem é ali na parte dessa picareta. Olha que legal. Olha que massa, velho. Que da hora esse efeito que ele passa. Ó, vai passar de novo o efeito. 3, 2, 1. Olha lá. Ó, que da hora, pessoal. E também tem essa claridade ali naquela partezinha do começo. Tá vendo? Um pouquinho mais brilhosa. Mas tirando isso, não tem, não. Tem um brilho ali, parece que no cinto. Tá vendo? Pô, da hora demais, pessoal. O que vocês acharam? Agora a gente vai testar nas armas. Vou pegar a primeira, segunda, terceira e a quarta. E olha só, pessoal. Pegando aqui a primeira arma, fica desse jeito. Ó, mirando, ó. Uma skinzinha clean, galera. Não atrapalha em nada. Olha que top, ó. Com a outra arma, com a outra e com a outra. Agora a agachada fica assim. Ó, mirando com as armas, fica desse jeito. E mirando nos alvos fica desse jeito. Agachada fica desse jeito, mirando aqui nos alvos. Já aproveitando que a gente tá aqui pra ver um pouquinho do envelopamento. Olha que legal que fica, pessoal. Olha isso, mano. O envelopamento é muito bonito, ó. É da hora. Simples, mas muito bonitinho. E eu não sei se vocês repararam, galera. Mas olha só na cintura dela o efeito dessa picareta. Eu vou pegar a picareta. Olha só na cintura dela. Vocês viram? Ela tira da cintura. Então se eu pegar uma arma, ó, ela coloca de volta. Vou pegar aqui a picareta de novo. Olha só que da hora efeito, galera. A picareta, ela sai ali da cintura. No caso, a espada dela. Olha que legal. Muito da hora, né? Mas e aí, pessoal? Você vai comprar? Você gostou? O que você achou? Me fala aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. O Theo tá latindo de fundo porque ele tá pedindo pra você deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E ele vai pedir pra você o quê? Ah lá. Apoiar na loja de itens. Ah, agora sim. Com o código Gabriel Jeff na loja, hein? E a mochilinha dela um pouco mais de perto fica desse jeito. Olha só que da hora, galera. A mochila dela. O que vocês acharam? Vocês curtiram? Bonitinho, hein? Lembrando que essa skin é uma skin muito simples, mas é uma skin neutra. Uma skin bonita, tá ligado? De se ver e de se jogar. Olha só também a física do cabelo, galera. Que da hora, tem a física ali da skin inteira, ó. Com a parte ali da cinta, né? Ali, ó. Que legalzinho. Mano, muito da hora. Aquelas correntezinhas ali segurando a paradinha ali da espada. Skinzinha tá aprovada, galera. Curti demais e super recomendo se você estiver pensando em comprar. Aí, galera, acabei de voltar aqui pro lobby. E sério, pessoal. Que skin bonita. Muito top. Se você for comprar, código Gabriel Jeff na loja. Que Deus abençoe todo mundo que tá me acompanhando. É nóis demais. E eu quero muito que vocês comentem o que você achou dessa skin. A sua opinião. Por favor, comente que eu tô tentando ler o máximo de comentários possível. Então, comenta o que você achou aí do pacote. E não esqueça, tá, pessoal? Clica aqui na lupa ali em cima e pesquisa por Gabriel Jeff que vocês vão encontrar o mapa que eu criei pra vocês. Pra vocês testarem aqui, ó. Locker Test é pra você testar suas skins e itens. O código tá aparecendo ali na tela nesse certo momento. E também você pode clicar no coraçãozinho pra você favoritar o mapa. Pra sempre que você precisar testar suas skins e itens, você já vai ter esse mapa na sua lista de favoritos. E é isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo. E vai maratonando os meus canais. Tô aparecendo aí meus canais aqui embaixo, tá vendo? Se inscreve nos meus canais e ativa o sininho. E vai acompanhando os vídeos de cada canal. Tamo junto. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu.